Bem safada e abusada, novinho caprichar nessa pegada Só uma quicadinha e larga, vem que eu já não tô valendo nada É que o dia tá lindo pra sair distribuindo Língua da sabor de mental pra depois quicar sorrindo Quicar, quicar sorrindo, quicar, quicar sorrindo Hoje o dia tá lindo pra sair distribuindo Hoje tudo é como se fosse, novinho virou formiga e meu bumbum parece doce Hoje tudo é como se fosse, novinho virou formiga e meu bumbum parece doce Doce, 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 doce Ai, ai, meu bumbum parece doce Ai, ai, meu bumbum parece doce Ai, novinho, tá curtindo doce, né? Meu bumbum parece doce, 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 doce Meu bumbum parece doce Bem safada e abusada Da novinho caprichar nessa pegada Caprichar na pegada, vai Só uma quicadinha e larga Vem que eu já não tô valendo nada Tá em droga É que o dia tá lindo pra sair distribuindo Enguardar sabor de metal pra depois ficar sorrindo Ficar sorrindo, ficar sorrindo Hoje o dia tá lindo pra sair distribuindo Hoje tudo é como se fosse Novinho virou formiga Meu bumbum parece doce, doce Hoje tudo é como se fosse Novinho virou formiga Meu bumbum parece doce, 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 doce Aí vai, meu bumbum parece doce Doce, 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 doce Aí vai, meu bumbum parece doce Doce… 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 Meu Bum Bum, parece Doce Olha a cara que é docinha, a Li é bem donadinha Ali é dar uma quicadinha inesquecível Sabe o porquê? Meu Bum Bum, parece DOCE Cuidado com a glicose